E aí pessoal, beleza? Eu sou o David Duarte e neste vídeo irei demonstrar como instalar o Zabix Server na versão 5 LTS. Primeiramente vamos aqui no site oficial da própria Zabix e vamos clicar na opção de download. E será a instalação por pacotes. Aqui temos a versão do Zabix e aqui devemos escolher a nossa distribuição Linux. Irei verificar a distribuição Linux através do comando cat barra etc barra os release. Como vocês podem ver, aqui eu tenho o Debian 10. Então vamos voltar lá e aqui irei marcar a opção Debian e o restante já está selecionado. Vou descer aqui e agora basta seguir o roteiro de instalação. Então irei copiar este primeiro comando que irá baixar o repositório do Zabix. Vou executar, irei limpar a tela aqui primeiramente. E agora acabou de baixar. Este comando será para instalar o repositório no meu Debian. Pronto, foi executado. E agora vamos atualizar, dar um update nos repositórios. Vamos instalar o Zabix server, o front-end, o MySQL, o Apache e o agent. Vamos executar este comando. Vamos instalar o Zabix server. Aqui irei digitar Y e pressionar ENTER. Pronto, agora que concluímos a instalação, vamos para o próximo passo, é acessar o banco de dados através deste comando. Irei digitar uma senha aqui como é um lab de teste, irei digitar a senha de 1 a 4 e acessei o banco de dados. Essa senha eu acabei de criar para o meu banco de dados, para o meu usuário root do banco de dados. Agora vamos criar a base de dados Zabix. Vou colar. Vamos a este próximo comando que é criar o usuário Zabix no banco. E aqui no lugar de password, posso apagar e colocar a senha que eu quiser. Eu irei colocar de 1 a 4 e vou executar. Agora vamos usar este comando aqui que dá permissão para usuários Zabix no banco. Vamos copiar este comando. Aqui vamos sair do acesso ao banco com o comando quit e vamos executar o próximo comando, que é para popular o banco dos Zabix. Aqui utilizamos aquela senha que foi criada para o usuário Zabix, que é a de 1 a 4, que foi a que eu criei. Este processo demora um pouco, às vezes. Pronto. O comando foi executado com sucesso. Agora vamos descer aqui e aqui me diz para configurar o arquivo do Zabix server. Neste caso, nós devemos descomentar esta linha e colocar a nova senha que foi criada para o usuário Zabix. Zabix. Então eu irei utilizar o editor VIN, barra etc, barra Zabix, zabixserver.conf. E aqui eu devo localizar a linha onde tem dbpassword. Para localizar dentro do editor VIN, eu posso digitar o barra, e como vocês podem ver, apresentou o barra aqui. E vou digitar dbpass. E como vocês podem ver, já foi localizado a primeira correspondência. Eu pressiono enter. E para ir para a próxima eu pressiono N. E como vocês podem ver, eu já tenho aqui a linha que eu preciso editar. Mas eu irei copiar esta linha através do comando Y. E para colar na linha abaixo eu pressiono P. Irei pressionar I para inserir. E aqui irei colocar a nova senha, que será de 1 a 4. A senha do meu usuário Zabix. Vou pressionar ESC para sair. Do modo de edição. Dois pontos. WQ, que é para salvar e sair. Agora o próximo passo é editar este arquivo no barra etc, barra zabix, barra apache.conf. Devemos alterar a timezone neste arquivo. Vamos acessar através do editor VIN. Vamos no editor VIN, barra etc, barra zabix, barra apache.conf. E aqui como vocês podem ver, tem uma linha comentada, que é esta abaixo aqui. Então eu devo descomentar apagando este símbolo de hashtag. E aqui irei apagar o continente Europa e vou colocar América. E aqui pode ser a cidade ao qual você está alocado. Eu irei digitar Maceió e vou salvar e sair. Agora devemos rodar este comando que irá reiniciar os serviços. E vamos copiar esta segunda linha aqui, que irá fazer com que os serviços subam automaticamente com o Linux. Então agora devo acessar os abix servers através do front-end. E aqui está o endereço, que é o ip, barra zabix. Para descobrir o ip, no Linux basta digitar ip a. E aqui temos o ip 1.40, conforme também mostra aqui na minha seção de SSH. Então vamos digitar aqui o 9268 1.40, barra zabix. E aqui estamos na tela de configuração, vamos para o próximo passo. E aqui deu um erro de time zone. Esta time zone de Maceió, não sei porque, mas acontece algum erro que não funciona de Maceió, então digitando manualmente. Então eu tenho um comando sed que eu utilizo. Vou acessar aqui o meu blog. E no meu blog aqui eu tenho um comando sed que faz a substituição da time zone e deixando da forma correta. executar. Vou executar agora. Esse comando sed ele irá substituir o arquivo com esse parâmetro "-i". E aqui o sd substitui toda a informação que está lá e o que é que ele vai atualizar. No caso ele vai alterar essa time zone aqui para América Maceió. Vamos salvar. E agora vamos restartar o serviço. Através deste comando, systemctl restart e o nome dos serviços. Agora vamos voltar aqui na instalação, vou pressionar o enter para atualizar a página e como vocês podem ver, já sumiu o erro de time zone. Vou em next. Irei colocar a senha aqui do usuário zabix que foi criado no banco anteriormente de 1 a 4. Aqui vou colocar o nome apenas de lab. Vamos em next. E concluímos a instalação do zabix. Para logar, eu utilizo o usuário admin com a letra A maiúscula e a senha zabix, que é a senha padrão. E como vocês podem ver, o serviço está rodando perfeitamente aqui, o serviço do zabix server. Não tem nenhum problema, nenhum alerta. E essa nova versão vem com a interface muito bonita, novas funcionalidades, principalmente em pré-processamento. Recomendo que vocês explorem bastante e que usem o zabix para obter as suas métricas, pois você poderá identificar problemas críticos e pontos de melhoria. Lembrando que o zabix não monitora apenas dispositivos, mas também softwares como banco de dados, entre outros. Se você usa o zabix, deixa nos comentários o que você monitora. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal, curta e compartilha e deixe sugestões. Até mais, tchau!